Abertura Olá, muito boa tarde pra você. Está começando mais uma edição da Bela e a Fera. E olha, gente, eu sei que eu falo isso todo sábado, mas ó, o programa de hoje tá demais. Tá ou não tá, Pelé? Sem dúvida, Bela. Mais um momento mágico. Quem está no nosso estúdio é o André Pagé, referência no fisiculturismo paranaense e hábito internacional. É, e eu vou conversar com o mestre da música mundial, Valtel Branco, compositor, arranjador, especialista em trilha sonora. Olha, só fera aqui. Isso tudo depois do intervalo. Não sai daí. Lelis Trattoria. O ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana reúne tradição com momentos de muita alegria. Desde 1981, servindo o verdadeiro sabor da nossa Itália. As mais deliciosas massas, combinadas com saborosos molhos, assados, carnes nobres, frutos do mar e um variado buffet de frios. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É Lelis! Tradição reconhecida. Com mais de 30 anos de experiência de ensino, os programas da Academia Grace Barra preparam seus alunos para os desafios dentro e fora do tatame. Jiu-jitsu para todos. É uma arte que não tem idade para se aprender. Faça-nos uma visita e experimente o extraordinário benefício do jiu-jitsu na sua vida. Em Curitiba, em quatro endereços e também em Ponta Grossa. Na Tribo das Frutas, você encontra pratos e sanduíches nutritivos e saborosos com qualidade e variedade. Os ingredientes são frescos e cuidadosamente selecionados. Venha provar nossas delícias acompanhadas de sucos, smoothies e açaís. Em um ambiente tranquilo e agradável. Todos os dias do almoço ou jantar. Tribo das Frutas. Adicione energia ao seu dia a dia. E olha aí, minha gente. Mais uma vez, com esse privilégio de chamar os meus amigos e os profissionais. Eu estou aqui hoje com o André Pagé, um cara casca-grossa do fisiculturismo paranaense. Está atolado até o pescoço. É com grande honra que eu tenho você aqui, né, meu camarada? E aí, mestrão. Grande. E aí, André? Conta pra nós essa paixão aí pelo fisiculturismo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o mestrão. Eu conheço o Pelé já acho que faz mais de 15 anos, assim, quando eu cheguei em Curitiba, vim de Florianópolis, né? Eu sou do interior da Lapa. O Pelé já acreditou e quis treinar comigo. Na época, ninguém me conhecia, quem que esse cara aí... Na época, eu me lembro que até, poxa, você viu o cara treina com o Pelé? Isso foi bom pra mim. Excelente. E como tá sendo hoje? Pô, super. Fizemos altos treinos. Então, assim, a minha história clássica freudiana do menino que não sabia jogar bola, meu pai não me inicializou no esporte. E cidade pequena, não tinha muito o que fazer, era extremamente magro, sofria um pouco com isso. Não vou dizer que, ah, bullying, mas realmente não era escolhido pros times. Nunca fui, me evidenciei fisicamente, né? Não, assim, te falo com nada que aparecia. Eu já tive que engolir algum sapo, fui pro Kung Fu, fiz algumas apresentações, quebrei telha, mas aí acabei perdendo esse movimento que depois eu recuperei numa apresentação. Meu Deus. E caí numa academia aos meus 15 anos. 15 anos. Eu tive um obetão, que é meu camarada da Lapa, ele, o vô dele era torneiro, então ele mesmo construiu os aparelhos e começou com uma academia pequenininha. Então a gente ia treinar lá e não tinha o que fazer na cidade e quando eu vi, eu fui treinando, mas até então não tinha essa pretensão de olhar as revistas, sonhava ser daquela forma, né? Olhava Schwarzenegger, etc. Mas tudo aquilo tava muito distante, né? Então comecei, na época eu fazia informática, depois fui pra educação física, fui trabalhar em Florianópolis como preparador físico de tenista, deixei a musculação um pouco de lado, mas nunca parei de treinar. Quando eu retornei em Curitiba, que a gente se conheceu mais ou menos em 2001, né? Faz tempo. Faz tempo, é. Aí eu retomei os treinos, comecei também a me envolver com a parte comercial de venda de suplemento, preparação de atletas e sou fisiculturista, fui campeão paranaense em 2009. Tu me ajudou a treinar com um cara que era invicto, tinha 11 vitórias, não tinha perdido e conseguia ir lá. É, exato. Naquela época que acontece, hoje já tá massificada essa questão do pessoal pegar pesado nos treinos, né? De ferro visando a performance. Porque assim, muita gente pensa, poxa, mas André, eu não vou fazer ferro porque eu já luto jiu-jitsu, já faço muay-tai, então, pera lá, mas se fosse assim o lutador não precisaria ir pra academia, ele precisa, né? Se a gente... Já em 91 eu sabia que a musculação era luta. Exato, exato. Então, né? É, só que ainda tinha aqueles mitos que o cara perdia um pouco o gás, etc. Hoje o que acontece? Hoje o que a gente vê que evoluiu daquela época é que tudo é misturado, né? Então, você puxa uma situação de força, daqui a pouco você já sai dali, você já puxa o gás, exatamente como é na situação hostil da luta, né? Você tem que dar um quietão, daqui a pouco você já puxa o gás. Então, o que a gente começou a fazer naquela época era misturar exercícios de potência, força, resistência, até chegar no limite da canseira. Quando o cara tava destruído, aí dava as manoplas, começava... Então, assim, você achar a fadiga e trabalhar a partir dela era a nossa meta e hoje é o que o pessoal tem feito e tem certeza. André, eu tô curioso, sabe? Porque eu venho até acompanhando e sei que você tá... É que nem eu anunciei, né? Você tá até o pescoço no fisiculturismo. Você foi campeão paranaense, né? Agora você tá numa liga importante, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa liga, você como hábito internacional. É, então o que acontece? Eu comecei minha carreira como atleta, fui campeão estadual, só que pra você ser um campeão nacional, você tem que ser maior, né? Então o que acontece? Eu tive que parar de competir pra poder treinar pra ficar maior, pra ter mais volume muscular. Enquanto isso, eu me dediquei a parte, digamos assim, fiz curso de arbitragem estadual, nacional, tive a oportunidade de fazer um seminário internacional e virar árbitro internacional da competição. E também consegui ajudar a trazer pra Curitiba a IFBB. A IFBB, ela é a federação oficial reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional que trata da musculação e do fitness, né? Então existem as competições de fisiculturismo... É respeitada, mano? É respeitada, é respeitada. Foi essa federação que, digamos, deu status pro Schwarzenegger, né? Que lá, esse esporte, desde a década de 60, 70, ele já não é visto com esse mesmo preconceito. Hoje também já tá começando a mudar. Ele lutou muito, né? Ele lutou muito, ele difundiu o esporte e as pessoas acham que... As pessoas não sabem o quanto que ele trabalhou com os deficientes físicos, o quanto que ele promoveu, combateu o sedentarismo. E mesmo enquanto governador, ele teve várias coisas que ele fez, ajudou a reduzir... Ah, eu sou suspeito de falar. Eu agora eu tive... Enfim, eu li o livro dele, eu sou apaixonado pela história dele. Eu acredito que eu ainda posso fazer muito, né? Sim. Diante de tudo que ele construiu. E pra mim... Nós estamos falando do Arnold Schwarzenegger. E eu arbitrei o evento, né? O evento que teve agora no Rio de Janeiro, né? Eu arbitrei, eu fui árbitro, eu sou árbitro internacional. E tive o prazer de poder classificar um atleta, de ajudar a dar o prêmio pra um atleta. E o Arnold Schwarzenegger foi entregar o prêmio pra esse atleta, né? Olha só, cara! Então, até no meu canal de vídeo no YouTube, tem lá o momento que eu filmei, o Schwarzenegger. E assim, pra mim foi a realização de um sonho, por quê? Imagina, tá do lado da lenda. Sim, aquele mesmo cara que me motivou lá atrás, aquele mesmo cara, hoje era aquele cara que continuava motivando. Então ele passa, realmente você... Ele falava assim pro atleta, olha ele, vejam isso, olha como ele ficou, valorizou. Então assim, ele contagiou o público de uma forma, assim, até parece que a gente, né? Porque quem tem alguém como ídolo, sabe? Nossa, meu Deus! Então assim, hoje ele continua fazendo isso e promovendo, então o evento foi um sucesso aqui no Brasil. Você também tava na Fátima Bernardes, que eu tinha o prazer de ver de manhãzinha. Eu fui convidado pra falar sobre esporte na Globo, no horário nobre ao vivo, na hora do almoço. Então me perguntaram... De Curitiba? Sim, legal, cara, adorei. Me perguntaram questões que o pessoal realmente de casa não imagina. Por exemplo, com o fisicoturismo oficial, ele existe antidoping, ele existe um combate às drogas, né? O atleta, a gente quer mostrar isso pro pessoal. É uma pessoa que tá lá treinando há anos, que vocês podem ver o estilo de vida dele, né? Sem dúvida, André. Veja bem, cara, pra você conseguir isso, você tá ali do lado do ar, tá habilitando, e ele escolheu, nessa tua habilitagem, escolheu o vencedor pra ele, né? Isso, exato. Você ter ido na Fátima, Bernardes, tudo isso, cara, devido ao teu esforço, cara, teus anos de esforço. E você também tá fazendo um evento, né? Isso. Que vai ser hoje, sábado. Isso, exato. Então é... Daqui a pouquinho. É muito importante você falar, fale dele, fale do teu evento. Então, a gente conseguiu trazer essa federação, que ela ficou por 10 anos sumida em Curitiba, né? Então tinha uma outra federação, a Naba, poxa, é ótima a federação, ela é um pouco mais amadora, e foi ela que deu conta até agora, mas a FBB, realmente, por a gente ser reconhecido, a gente pode trabalhar, por exemplo, com patrocínio, com dedução de imposto de renda, a gente pode pegar as coisas oficiais, assim. A gente tem o projeto de estar nas Olimpíadas, pro pessoal que, né, que às vezes imagina... Olha só, inclusive vai se apresentar, né? Sim, em 2016, provavelmente, na Olimpíada, no Pan-Americano, já vai estar como esporte de apresentação. Escuta, mas como é que vai fazer, levar esse esporte pras Olimpíadas? A gente sabe muito bem que se usa os anabolizantes, os esteroides, né? Sim, sim, é. Bom, não tem como a gente falar nisso sem falar do Lance Armstrong, né, do ciclista, que foi, se curou de câncer, foi 5, 6 vezes campeão do Tour de France, e agora teve toda uma polêmica, ele foi lá na mulher, lá ao vivo... Caiu a casa, caiu a casa dele. Então a gente sabe que, assim, no esporte de alto nível, que, assim, doping, 600 substâncias são doping. Por exemplo, tiro ao alvo, existe uma, digamos, um medicamento que a pessoa, que o atleta toma pra baixar os batimentos cardíacos e ficar lento, né? E ele tem mais... isso também é doping. Algo que, por exemplo, luta a dor, se você lutar com analgésico pra te tirar a dor, você também é doping. Então acontece, existe o antidoping, a gente sabe que os atletas continuam tomando, existem as estratégias de limpeza, mas existem aqueles, por exemplo, no Brasil, a gente tem mais de 10 atletas que estão suspensos e ninguém sabe, né? Ou seja, assim, é... E por isso que a gente vê um campeão da IFBB mesmo, ele não é tão gigante. Se você olhar o Mister Olímpia, que é uma categoria livre, onde não tem antidoping, aí a pessoa vai ver a diferença. Escuta, nesse teu evento, tem alguém que vai se destacar aí no Paraná, que você vê que... Ó, a gente tá... a gente vai contar com uns 80, 90 atletas, sabe? E Curitiba, ela tá com um nível excelente, porque, assim, o fisiculturismo, ele deixou de ser aquela questão do underground, do estivador, do presidiário. Hoje a gente tem médicos, dentistas, advogados, que tá lá, tem a sua vida, mas come a sua marmitinha à tarde, treina, não sai à noite, né? Tem esse lifestyle que a gente chama. Então, assim, tem muita gente boa, o campeonato, o pessoal que tá em casa, é no centro de convenções da Barão do Rio Branco. Vai ter vários tipos, não é só... Que horas começa? Começa agora às 17 horas, tá? Boa! Então, assim, não é só aqueles monstros musculosos, tem o pessoal que se apresenta de bermuda, Todo circuito, todo lance, super caro. Tem biquíni, que é as meninas mais magras, tem body fitness, que é um pouquinho mais forte, daí tem a physique, que é as mulheres um pouquinho mais fortes, aí tem a wellness, que é aquelas maiores, né? Estilo... Pani Cat, etc. Pô, 90 atletas? 90 atletas. Meu Deus do céu! Vai ter um cadeirante fisiculturista de cadeira de rodas, Vai ter uma mini feira na frente, com degustação de suplemento, o pessoal vai dar brilho... E tua loja, André, tua loja, você tem uma loja de suplementos, cara? Então, tem uma loja, a Pagé Suplementos, né? Que é a nossa apoiadora. Isso, fica na Marechal Deodoro, né? É, 1004, esquina com a Mariano Torres. Super! Vai lá, troca uma ideia com o Pagé, o Pagé faz todo o lance... Isso, a gente orienta como a pessoa vai fazer pra tomar o suplemento em conjunção com o que o professor da academia passou pra ela, o nutricionista, o médico, a gente tá preparado pra interagir com todos os profissionais. Show de bola, parceiro. Pô, é uma pena, né? Valeu. Estamos aí, graças a Deus, vou te chamar mais uma vez aí pra gente passar dicas de corte de peso pra lutador e tudo mais. Legal. É nóis, sai com você, Bela. Lelis Trattoria. O ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana reúne tradição com momentos de muita alegria. Desde 1981, servindo o verdadeiro sabor da nossa Itália. As mais deliciosas massas, combinadas com saborosos molhos, assados, carnes nobres, frutos do mar e um variado buffet de frios. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É Lelis. Venha se tornando Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Todos os dias do almoço ou jantar. Trivo das Frutas. Adicione energia ao seu dia a dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, eu estou falando do maestro, do compositor, do arranjador e por aí vai, que é o Valtel Branco. Seja bem-vindo, Valtel. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Valtel, pra começar. O dia do seu nascimento é o mesmo dia que é comemorado o Dia da Música. É coincidência ou não? Não, não é coincidência. Deus me homenageou. Deus me homenageou. Deus me homenageou. Nada mais justo, né? Bom, e me diga uma coisa. Você trabalhou com nomes muito importantes. Vamos falar um pouquinho aqui no Brasil. Você trabalhou com Cazuza. Cazuza. Valtel, trabalhou também com Tim Maia. Tim Maia. Com Neymato Grosso. Neymato Grosso. Inclusive, foi a primeira pessoa a presentear. Com a Seu Valença. E você foi a primeira pessoa a presentear, né? O Djavan com um violão. O Djavan com um violão. Deu um presente. Você trabalhou com... Ele morava comigo e ficou com o meu violão. Ah, é? Foi aquele presentinho meio forçado, não? Foi presente. Não, foi presente. É. E como é que é trabalhar com todas essas pessoas ao longo da sua carreira, com diversas gerações? Olha, é bom porque eu era o pai deles, né? Então, pra mim, era ótimo. Tudo que eu falava, eles aceitavam na época. E agora também, né? Eu vejo que toda parte que eu vou, eu viajei, o mundo todo. É sempre assim. Sempre quando eu falo, é o que eu falo. Olha só que bem. Bom, não é pra menos, né, Valtel? Daí eu tô... Ganhei agora o doutor Mauro Scalp. O prêmio, né? Aham. E você, Valtel, você tem uma obra muito extensa, né? São quantos anos de profissão? Hã? Quantos anos tocando? Sessenta. São sessenta? Mais de sessenta. Tá. Quais foram as suas principais inspirações dentro da música? Ah, não tem principal. Eu vou fazendo, né? Tem sempre. Vou sempre fazendo. Na Globo foi o Fantástico, logo que chegamos, fizemos, eu com o Boni fizemos o Fantástico, né? Daí o Globinho, tudo isso aí, tudo. A maioria das músicas da Globo é tudo meu, né? Que eu vim com o Roberto Marinho pra fazer a novela. Bom, na verdade, a gente, pra contar a história do Valtel, a gente não precisaria de um programa, a gente precisaria do mês inteiro, no mínimo, né, Valtel? Porque é muita história pra contar. Agora, uma coisa que eu achei muito curiosa, Fidel Castro mandou chamar Valtel Branco. Isso foi nos anos 40, 50? Ele queria dar uma revitalizada na música cubana? Como é que foi isso? Isso foi há três anos atrás. É que o Charles, o Brown, como é, Léo Brown, que é batido cultural, né, de Cuba, foi ver, daí viu que quem fez o Bonavista é um roqueiro, um dos maiores roqueiros, baterista, e que trabalha com filme, com tolho. O cara é bom mesmo. Você vê que o Bonavista é tudo roque. Então, ele disse, vamos fazer um cubano nosso. Porque eu trabalhava com o Pérez Prado e o Fidel Castro é pai de santo de candomblé, ele toca a tumbadora, ele e o Pedro, o irmão. Então, eles vão refazer, eu digo, vão, quando eu via, eu digo, pô, mas é roque, gozado. Daí que eu vi, foi feito na América e por um técnico ótimo, mas americano e roqueiro. Você chegou a morar em Cuba, não? Você ficou um tempo em Cuba. Isso em que época? Antes, com o Galdêncio, com o sargento Galdêncio lá, não. Daí o Fidel Castro ganhou, Pérez Prado disse assim, olha, vamos sair daqui, vamos morar em Nova Iorque, porque ganhou um tal de Fidel Castro aí, é comunista, vai ter guerra. Que no mundo todo o pessoal pensa que comunismo é guerra, é anarquia. Era o que a gente pensava, eles pensavam lá. Eu nem sabia o que era comunismo. Daí fomos morar na América. Chegamos lá e é pior, porque na América é mais comunista do que na Cuba. E a América também se abriu e se rendeu ao seu talento, né? Porque você tocou com... E lá eu ganhei bastante. Tá, você tocou em alguns trios. Eu queria que você falasse para o pessoal. Ah, Kinko, eu toquei com... Com Nete Kinko. Com o Diz Glespin. Toquei... O que? Popular, é o que você está dizendo. Porque eu tocava na Irinó com o Stravinsky, que eu corrigia as partituras dele, que eu fazia. Que ele tem uma história, mas pra mim contar a história agora aqui não dá. Não dá tempo. Bom, pra quem não sabe também, o Valtel fez o arranjo da música da Pantera, a cor de rosa. Trabalhou na música do João Gilberto também. João Gilberto. Chega de Saudade. É. Chega de Saudade. Mas falar em Chega de Saudade, vamos ver o Valtel tocar um pouquinho, né? Dá pra você tocar o Rua das Flores pra nós, Valtel? Dá. Então vamos lá. Rua das Flores pra nós. Que beleza, hein, Valtel? Delícia. Você teve também uma participação importante na construção do conservatório em Ponta Grossa, né? É. Conta um pouquinho essa história, pessoal. O meu amigo, que ganhou como prefeito lá, né? O Pérex de Mera. Daí eu fui contratado, fiz a orquestra sinfônica de lá toda. Trabalhamos quatro anos bem, muito bem. Agora ele quer rever a orquestra outra vez, nós vamos pra lá outra vez, com o Pérex de Mera. Que beleza, né? E abre aí caminho pra um monte de jovens que querem ingressar na música. Você é autodidata, né? Quem? Você é autodidata. Teve professor? Não, eu fiz todas na universidade. Fez todas? Porque a tua família é de músicos, não? A minha família é tudo. E eu sou o doutor Noris Causa, né? Causa comigo. Com certeza, com certeza. Bom, eu vou pedir pra você tocar um pouquinho de Paranaguá também. Sua terra natal, né? Merece uma homenagem. Sua terra natal, né? Que beleza, muito bonito. Pautel, como é que você vê hoje em dia a internet aí na questão música? Que hoje em dia baixa na internet. O que você acha disso? É toda essa tecnologia. O mundo todo fica sabendo o que está acontecendo. Só eles têm que rever sobre direito, né? Porque a ICADI diz que não pagam pra ela. Daí diz que a TV não paga a ICADI. A ICADI não paga a editora minha. E minha editora tem a sociedade. É muita coisa. E eles recebem. Mas eu não. É, esse é o problema, né? É o problema. Então, o autor é que tem que receber. A gente tem que dar um jeito de organizar isso aí. Mas, no mais, você é a favor da internet? Você usa? Você dá uma navegada? É comunicação. Se não tiver comunicação, não acontece nada. Olha que beleza, hein? Né? Tá vendo? Olha, gente. Eu acabei de ser informado em primeira mão que a virada cultural aqui na cidade vai ser feita em homenagem a você, Valtel. Ah, é, obrigado. Que delícia, hein? Que bom. Como é que você se sente com essa homenagem? Apesar que eu sei que você faz por amor, não esperando reconhecimento de ninguém, né? Não. Mas sempre é muito bom a gente saber como é que Curitiba vai respirar Valtel Branco, gente. Se você não conhece o trabalho dele, pesquise, porque realmente é uma lenda viva que a gente tem oportunidade aí de estar curtindo, aproveitando essa música, esse talento maravilhoso. Então, realmente vale a pena. Como é que é essa sensação, Valtel, dessa homenagem tão bonita? Ah, eu adoro, eu gosto disso, né? Que pelo menos tem alguém revendo o que eu tô fazendo, né? Vendo o que eu tô fazendo. E daí puxa o que vem atrás. Que é meio problemático, principalmente aqui em Curitiba, que a comunicação de música é muito, muito pouca, né? Não tem. Eles misturam muito poesia com música. Daí, não tem músico. Tem poeta, besta e pouco músico. Tá certo. Olha, Valtel, o nosso tempo acabou, meu querido. Deu pra dar um gostinho, deu pra mostrar. A gente tá aqui na torcida pra você. Todo sucesso. Deixa eu mostrar aqui rapidinho o trabalho. Pode ser pra quem? Pra você mesmo. Gente, olha, e eu mando um beijo bem grande pra você. Obrigada pela tua companhia neste sábado. Obrigada a todos os nossos apoiadores, pessoal da COF, Pagé, enfim, todo mundo. Valtel, vamos finalizar tocando um pouquinho pra nós? Vamos. Um beijo pra todo mundo. E até sábado que vem. Tô castelo. Vamos lá.